Música Dizia naquela oportunidade que tinha pouco conhecimento de regulação Regulação realmente eu tinha muito para aprender Mas onde eu teria para colaborar seria em processo de gestão Porque ao longo da minha vida profissional Por onde passei sempre ocupei cargo de liderança Consequentemente o fato de ter essa experiência Era uma contribuição que eu traria para a ANEL E hoje se nós fizermos um balanço desses quatro anos Nós pudemos constatar que tudo aquilo que nós dissemos Nós conseguimos implementar Alguns dos desafios foram superados Alcançados as suas soluções E também do que nós entendíamos como melhorar o processo de gestão Com a visão mais estratégica Nós conseguimos Agora nós conseguimos porque nós encontramos na ANEL Eu sempre digo isso Um quadro de servidores Que eu nunca vi por onde passei E olha que eu tenho mais de 40 anos de experiência Em diversos tipos de empresas Empresas pequenas, empresas grandes Empresas regionais, empresas nacionais E por onde passei Nunca vi um quadro de servidores tão comprometido Tão qualificado Portanto o desafio Além da questão da autonomia É que quem venha para cá Venha sempre com o compromisso De entender que trata-se de uma organização séria De uma organização que Numa avaliação Tem uma avaliação que eu tenho Dos indicadores do TCU É a melhor agência reguladora do país Quer dizer, vocês têm uma responsabilidade muito grande De manter essa posição E até melhorar essa posição Porque se trata da melhor agência reguladora do país E quem diz isso sou eu Porque eu conheço Mas quem melhor diz isso são os agentes E principalmente os agentes estrangeiros Que têm uma visão do mundo Sabe como funciona a regulação na Ásia Na Europa Como funciona a regulação na América E na América Latina principalmente E isso que nós recebemos aqui É muito comum Quando nós fazemos uma avaliação Eles afirmarem que ele está em uma agência reguladora E isso é um item importantíssimo para o investidor Não tenho nada em vista nesse momento Até porque quero dar uma pausa Mas depois eu vou tentar voltar para o setor E devo chegar aqui na Anel Eu por onde passei hoje Para me despedir do pessoal Eu disse que Olha, quando eu chegar na portaria Por favor, me dê prioridade Não porque foi diretor Mas é porque eu tenho mais de 65 anos E quem tem mais de 65 anos tem prioridade Então eu acho que essa é a minha satisfação De sair daqui Fiz muitos amigos Pessoas que eu não conhecia Hoje eu conheço Não só na Anel Mas no setor E quero dizer que Por onde passar Eu vou sempre referenciar com orgulho nessa casa Muito importante isso aqui